Alegrai-vos sempre no Senhor, repito alegrai-vos e seja conhecido de todos a vossa bondade, pois o Senhor está próximo. Boa tarde, alegria! Que bom que você chegou. Eu já estava te esperando. Três anos da Rádio Beatitudes, três anos juntos com você, dois anos apresentando boa tarde, alegria e justamente agora, nesse terceiro ano, a gente está se vendo aí pela primeira vez. Eu queria te apresentar um pouquinho do que é a nossa realidade. É simples, é pobre, mas é feita de coração para você. Aqui você está no que a gente chama de o estúdio da Beatitudes. O nosso computador, a nossa mesa de som, que nós compramos com tanta dificuldade, os nossos transmissores, os nossos microfones, o nosso mouse, o nosso teclado, não é nada diferente, nada de tão esquisito. Material que você tem aí na sua casa, tem no seu serviço. Esse aqui é São Miguel, aquele que eu rezo com você todas as tardes do meu programa, São Miguel Arcanjo, defendemos no combate, a amiga de todos os tempos, a nossa palavra, a nossa escritura, a nossa Bíblia. Aqui também tem esse diário de Santa Faustina, que já está bem usado, que você reza diariamente junto com a Carol. Aqui são os quadros de Nossa Senhora que nós temos. E desde o começo da Beatitudes, nós colocamos o nome desses quadros de Nossa Senhora do Colinho. E todo mundo que nos visita, a gente sempre pergunta, escolha uma Nossa Senhora e fique com ela até o fim, mesmo sem entender. E naquela parede, ali naquela parede, está o especial, está o mestre. O porquê a Rádio Beatitudes vive, é para Ele, é para o Senhor, é para Jesus. Tudo o que nós fazemos, todo o dinheiro que nós colocamos aqui, é para evangelizar. Mas o que eu queria te falar realmente, desse intervalo do Boa Tarde Alegria, antes que os ouvintes me escutem, porque esse vídeo é só para você. É parabenizar você. Porque a festa maior da Rádio Beatitudes é você quem fez, é a sua presença, é a sua vida. Para se fazer uma festa, você sabe, é necessário um contexto, é necessário um acontecimento. E é necessário pessoas. O acontecimento é a salvação que a gente fala na Rádio Beatitudes. É o maior de todos os acontecimentos. Mas, cá entre nós, a festa, as pessoas, o que mais nós gostamos de fazer, é para você, uma rádio bem estruturada, um som gostoso, músicas gostosas e programas que toquem o coração. A Rádio Beatitudes tem um objetivo só, anunciar o Cristo vivo pelos quatro cantos da Terra. E você, hoje, faz parte dessa festa. Eu posso, sem medo de errar, sem medo de errar, que você é o maior patrimônio que a Rádio Beatitudes tem. Você é a nossa festa. Rádio Beatitudes, a rádio apaixonada pelos seus ouvintes. Que bom te conhecer. Boa tarde, alegria! 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 Obrigado.